O Atlético perdeu para o Jorge Wilsterman na Bolívia e agora vai precisar vencer por dois gols de diferença em casa para conseguir a classificação para as quartas de final da Libertadores. Um, dois, vários torcedores levando algo diferente. O que será, hein? Graças, sim. Olha só, almofada de isopor para assistir o jogo com mais conforto aqui no estádio Félix Capriles. Aqui a bancada é de cimento, é dura e ainda está fria essa noite gelada aqui em Cochabamba. Lá dentro, nem todo mundo queria usar. Pessoal, estão vendendo essa almofada de isopor aqui para assistir o jogo com mais confortável. Vocês estão pensando em usar isso aqui ou não? Não! Vamos, galo, ganhar Libertadores! E vamos, vamos, galo, ganhar Libertadores! Parte da torcida do Jorge Wilsterman também dispensou a almofada e a camisa também. Ignoraram o frio em noite de jogo quente. De oitavas de final de Libertadores. ele tenta de cabeça e manda pra fora subiu o Alex Silva subiu o pirulito de Robinho e sua habilidade recebeu tocou na frente olha o Robinho costurou limpou bateu de canhota e a bola saiu da técnica de Cazares só que ele não chegou a ter nenhuma chance clara de gol assim e do oportunismo de Álvares joga pra área dominou o Bergese tenta bater tira o Gabriel voltou Álvares Álvares do Jorge Wilsterman quando bate rebate não vende o Vitor ele dá segurança ao Atlético arriscou de fora da área Vitor defendeu essa bola na altitude vem sempre quente né que não conseguia acertar o gol muitos erros individuais e baixo rendimento técnico muito se fala de cansaço de mal-estar na altitude mas a batida na bola também é diferente lá vai o Otero baixinho Otero bateu firme na bola com curva a bola passou por cima do gol defendido pelo Olivares e no caso do Atlético não era só esse o problema mas o tempo mesmo é o campo o estado do campo é Palmeiras já veio aqui reclamou a gente veio tá reclamando o Atlético até acertou a trave Rafael Moura de cabeça na trave mas não acertou o gol vai ter que fazer dois gols de diferença em 9 de agosto em Belo Horizonte para seguir na Libertadores não tivemos um bom dia né mas também não podemos achar que que foi uma catástrofe o resultado porque é perfeitamente reversível no jogo da volta vai precisar de uma torcida como a do Jorge Wilsterman que fica de pé canta pula que empurra o time até chegar às quartas de final da Libertadores e aí